Para o jogo agendado para quinta-feira, às 20.30 horas, o treinador alemão deverá ter todos os jogadores à disposição. Rafa, ausente nas últimas partidas, já esteve no banco de suplentes frente ao Casa Pia, sendo mesmo lançado na fase final do encontro, para começar a ganhar ritmo para a partida da Taça de Portugal. Já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Benfica, nesse canal te deixaremos atualizado de tudo. Continuando. Também Gonçalo Ramos, de fora nos dois últimos jogos do campeonato, já está de volta aos treinos, de acordo com a informação do próprio Roger Schmidt no final do encontro do último sábado. Resta perceber se Ramos terá já a condição física para regressar à titularidade em Braga. Se tiver todos os jogadores fisicamente disponíveis, Schmidt não deixará de ter dores de cabeça para formar o 11. Regressando Rafa e Gonçalo Ramos, dois jogadores terão de deixar o 11, sendo que, recorde-se, o treinador apresentou nos dois últimos compromissos, com Aroca e Casa Pia, exatamente os mesmos 11 jogadores, vencendo ambos os encontros pelo resultado de 3 a 0. Os encarnados não guardam boas recordações da última deslocação a Braga. Em jogo para o campeonato no final de dezembro, foi nessa partida que registaram a única derrota desta época. Desta vez, quem perder fica afastado da taça. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.